Hoje no Viajar com Livros vamos fazer uma pequena viagem ao Maine, mas não a qualquer Maine, ou seja, não ao Maine que efetivamente existe nos Estados Unidos, o estado do Maine, mas ao Maine ficcional, ao Maine criado pelo Stephen King, que é digamos que uma Maine um pouco mais, vou dizer que era mais perigosa do que a real, mas se calhar, mas estamos a falar dos Estados Unidos, se calhar, se calhar a real não é tão, é mais assustadora do que o do Stephen King, não sei, vou deixar essas considerações para outros vídeos, outros sítios, vamos começar pela pequena cidade de Chamberlain e vocês vão conhecer a Chamberlain no livro Carrie. Não aconselho a irem a proms em Chamberlain porque coisas interessantes acontecem nos proms lá, especialmente se houver alguma aluna que se chame Carrie. Se não houver nenhuma aluna que se chame Carrie, vocês estão safos, está tudo bem. Mas se houver alguma aluna que se chame Carrie, se calhar não é o melhor sítio para vocês fazerem uma visita. No entanto, se quiserem fazer uma visita em formato de livro, é um livro extremamente interessante. Depois, uma outra cidade, Jerusalem's Lot. Tem um nome bíblico, não tem? Um pouco. Em tempos que já lá vão, foi uma cidade, uma pequena cidadezinha, perfeitamente normal. Nos dias de hoje, está abandonada. Está abandonada. Se quiserem conhecer o porquê dela estar abandonada, leiam Salem's Lot. Mas não queiram visitar a Marston's House. Uma casa assim, assombrada e tal. Por causa, eu acho muito apiado esta Marston's House. Esta Marston's House é muito inspirada na Hill House e talvez tenha algumas coisas de Manderly, pelo menos aquela parte mais fantasmagórica. Não é fantasmagórica não, aquele ambiente de Manderly, a perseguição de Manderly. A Marston's House também é um pouco assim, portanto, nem dá nem olharem para ela, nem uma vez, porque senão vão ser assombrados por ela e pela memória dela para o resto da vossa vida. Talvez a cidade mais conhecida seja a próxima e quase todas as outras cidades que eu vou mencionar neste vídeo são próximas nesta cidade. A Castlebrook, a mítica Castlebrook. Desde The Dead Zone, com pessoas que têm poderes psíquicos. Yes. Cães com raiva em Cujo. E uma loja, eu adoro esta loja, e uma atração particularmente especial, mas não vão a Castlebrook enquanto o Needful Things existe. Vão depois. Ou antes. Durante é melhor não, porque senão vocês vão se perder nesta loja. O problema do Needful Things é que a Needful Things tem tudo, tudo, tudo aquilo que vocês possam imaginar. E mais um par de colecas. O problema é que aquilo que vocês vão comprar lá vai ter um preço muito alto. Não monetário, mas um preço que vos vai custar muito, muito a pagar. Vão ao vosso cuidado e com muito tentos, porque é mesmo um perigo esta loja. E o seu dono também. Conheçam a pequena cidade de Ludlow, que é relativamente perto de Castlebrook, mas não queiram conhecer o cemitério dos animais. Quer dizer, o cemitério dos animais não há problema, mas não ultrapassem os limites do cemitério dos animais. Não, não, não. Não recomendo. Sim, estou a falar do Pet Sematary. Também ali próximo temos um The Sparrows Are Flying Again. Talvez esta seja uma referência que poucas pessoas saibam. Eu particularmente gostei imenso do livro, que é o The Dark Half, em que temos um escritor que tem uma metade sombria. Escreve com outro nome e depois tenta matar essa parte dele, ou outro escritor, como ele escrevia. Um pouco também como o Stephen King escreveu como Richard Bachman e depois decidiu deixar de escrever como Richard Bachman. O problema é que essa metade sombria ganha vida e depois vem cobrar. Vem cobrar a morte ao escritor original, na cidade de Ludlow. Um saltinho a Chester's Mill. É assim, é daquelas cidades que antes poderia ser interessante. Uma cidade pecata, normalíssima. Depois vai ficar separada de tudo e mais alguém. Portanto, não queiram estar em Chester Mill quando o dome cair. Quando a redoma cair. Portanto sim, estou a falar do Under the Dome. E particularmente se vocês estiverem no limite da redoma, a coisa não vos vai correr muito bem. Portanto, tenham cuidado, programem muito bem a viagem a Chester Mill para não ficar em problemas. E por último, a cidade mais interessante de todas, mais maléfica de todas, que tem palhaços demoníacos, mas também tem tartarugas. Sim, estou a falar de Derry. Derry, essa bela localidade que existe não só no main ficcional, mas também existe no universo da Torre Negra. Descubram isso como quiserem. Não vos vou explicar onde é que podem descobrir isso. No entanto, estou a falar do It, do Insomnia, do Bag of Bones, que o escritor, que também é escritor, ele aparece, ele é de Derry. Mas depois, durante parte da ação, tem em Derry, em uma outra cidade costeira, lá perto. E eu adoro a casa que aparece no Bag of Bones. Sarah Laughs é o nome da casa e é referente a uma habitante que habitou na casa. Um habitante que habitou na casa, uau. E por último, também em Derry, é Dreamcatcher. Talvez um dos livros mais marados do autor, e do qual eu gosto bastante, que mete aliens. Aliens que querem subjugar os humanos, porque eles querem sempre subjugar-nos de alguma maneira, não é? Isso faz parte. Através do nosso sistema de água. É assim que eles querem nos infectar, com os poros ou alguma coisa de qualquer outro género. Portanto, bebam a água da torneira, mas tenham a certeza de que é filtrada. Especialmente se viverem na zona de Derry, ou se forem visitar a zona de Derry. Obviamente que neste vídeo não falei de todos os livros de Stephen King que se passam no Main. Uma das coisas que eu não referi, não referi contos, nem ficção mais curta. Portanto, as novelas. Falei apenas de livros, porque era a maneira mais fácil de organizar. Espero que tenham gostado desta viagem pelo Main. Uma viagem curta e sintética, até porque eu não vos quero dar spoilers para os livros. Se ainda não os leram. Para quem os tenha lido, o que acharam das referências, digam-me nos comentários. E até o próximo. Vejam conosco.